Bom, e é isso aí galera Já arrumamos a nossa bagunça Já estamos aqui nas motos Já falei com o Clássio Ele falou que talvez a rapaziada do Abuta esteja por aqui Tem o QRBOT que tá saindo ali, que vai pra Belém Eu já ouvi ele chamar a rapaziada aí, tava buzinando Agora são 7h32 Com certeza deve sair 8h O barco E vamos tomar um café Depois a gente encontra aí com a rapaziada do Abuta E também o Sr. Claudio Agora tem que sair daqui com o maior cuidado Porque esse negócio é muito liso Agora vamos ver como é que funciona o esquema da saída Tem que pagar Quanto que tem que pagar Não tem que pagar Não entendi Bom dia Bom dia Taxa de quanto? 15 reais 15 reais 15 pila Com essa aqui é uma 250 Oi? O meu nome da Bota? Dafra 250 Isso Então carro de passeio 30 reais Saí aqui pra desembaçar O trânsito 30 reais Carro de passeio Caminhonete 50 reais 50 reais Vamos ver se você veja os irmãos do Abutre Por aqui Eu queria ver se o pessoal do Abutre estava aqui Mas não está não Bom, é isso aí galera Estamos aqui aguardando a rapaziada do Abutres Enquanto isso Enquanto isso Deixamos a moto aqui Em um local bem visível Essa aqui deve ser a avenida principal Que leva até O Amapá Amacapá, né? Sempre faço confusão Enquanto isso Nós paramos aqui pra tomar um cafezão Tá aí o gaúcho se atualizando E eu hein Já tomamos aquele cafezão A rapaziada do Abutre passou E eles não viram as motos paradas E eles meteram marcha E daí eu mandei mensagem pra O Clécio E daí falei pra ele que a gente ia meter marcha Então estamos em Santana No Amapá Até agora rapaziada Foram percorridos 14.035 km De barco eu rodei 744 km De Manaus até Santarém E de Santarém pra cá Deu 651 km Agora vamos ver a quilometragem Que vai ser de Aqui do Porto de Santana Até Belém Que depois vamos encarar um barco novamente Espero que a gente não pegue tanta chuva, né? Eu também já troquei ideia com o Cláudio O Cláudio que é membro deste canal Ele que mora aqui No estado do Amapá Ele que é de Macapá E ele vai conosco até o Iapoque, rapaziada Vai ser a primeira viagem do Cláudio É a primeira vez que ele vai no Iapoque Já tava dando quase uma surra nele Ele mora aqui E nós viemos de tão longe Tão longe entre aspas, né? Pra ele poder ir conosco Pra vocês verem a dimensão Que o canal incentiva, né? As pessoas a meterem marcha Então ele vai se sentir muito mais seguro Em tá metendo marcha conosco, né? Isso que ele falou E ele tá preocupado pra caramba Mas vocês vão conhecer o Cláudio E nós vamos dar muita risada com o Cláudio Eu ainda não conheço ele pessoalmente Mas eu falo pra uma coisa pra vocês, hein? Filhinho Aqui é a principal Não vem apavorando aí, não Ah, nós vamos agora É... No Obelisco Vamos lá na linha do Equador Aqui no estado do Amapá É... Em Macapá Tem a linha imaginária do Equador É linha imaginária Coloquei no Google De acordo com a linha imaginária Da linha do Equador E lá tem um... Ah, vamos lá conhecer Depois nós voltamos GoPro Parar de gravar Aí tá a motoga do Raul Que é uma Teneré Aí tá a moto Que é a Dafra Next 250 Nós viemos daquele sentido Tem uma placa meu azul Lá nos carfonés do Judas Deixa eu ver se eu acho ela Ali, ó Meu azul lá Lá no aquele caminhão amarelo Lá tem uma placa Deve ser indicando O Porto de Santana E aí o Cláudio falou Que tava por aqui Mas eu ainda não encontrei ele Achei que ele tivesse Nesse carro vermelho aí Mas não é Aí viemos aqui No Obelisco Lá tá ele Mas aí tem uma entrada por aqui O Gaúcho tá lá em cima E vamos lá Rapaziada Uma coisa interessante Que eu achei por aqui É o valor do combustível Passamos por um posto ali Tava R$ 6,39 Eu acho que é a gasolina Mais barata Que nós encontramos Até agora Quando eu saí de São Paulo A gasolina Lava mais ou menos Esse valor Há dois meses atrás, né A não ser que Teve um reajuste E abaixou Mas o combustível Aqui é barato, hein É, considerável Na verdade, né Bom, mas enfim Aqui estamos Aqui está ele O senhor Obelisco Mais de próximo E aí está o Gaúcho E aí, Gaúcho Se divertindo muito? Já fui para o Misfério Norte Dezesseis vezes Dezesseis vezes? Agora vai ser a décima sétima E como que é o clima? E como que é o clima No Misfério Norte? Parece que acai Inverno Alá, Verão Alguns lá em cima É Mas não é com a diferença Bom, é isso aí, rapaziada Então, mais uma vez Estamos na linha imaginária Do Equador É um nome bem extenso Mas eu vou ler O que está escrito aqui, ó Nessas letras douradas Então, Marco Zero Do Equador Lautitude 000 Hemisfério Sul Macapá Amapá A gente estava lá Na linha do Equador No estado de Roraima Agora estamos aqui Na linha imaginária Do estado do Amapá Ale Itaúso Vou ver se eu consigo falar Com ele depois Ele falou que Esse monumento aqui Foi criado Em Mil Oitocentos Mil Novecentos E oitenta e cinco Perguntei pra ele Mas não tem uma placa aqui não Falando a data É, não está falando a data Mas aqui de perto O bichão é alto, hein Vou dar uma devareia E explorar um pouco Ah, tem um outro acesso Por aqui, ó No mínimo Isso aqui deve ser O que dá acesso Lá pra cima Que deve ser Deve ter uma escada Aí dentro Aí tem aquele Todo esquema do sol E blá 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 Não sei se o Udus Vai falar pra nós Ele que é um Um guia turístico Mas é mais ou menos isso Tem aquele Esses marcos aqui Já colocaram o ovo aqui, ó A ideia é você colocar um ovo aqui Ele não cair Mas eu acho que ele já caiu Quinhentas mil vezes Só Só na imaginação De muito Você vai colocar um ovo aí Ele não vai cair Pelo amor de Deus Se eu colocar aquele aqui Na minha mão Aí sim Ele não cai Porque eu vou estar Equilibrando ele o tempo todo Mas ali Só o vento derruba ele Equilibrar o ovo Em cima da linha do Equador Equilibrar o ovo Em cima da linha do Equador Ah é? Então vamos lá A linha do Equador Se torna mais fácil Olha o vento Olha o vento Rapaz não é que o ovo Vigou em pé ali mesmo Que coisa não Qual que é o truque Ou não existe Bom E é isso aí galera Acá estou No hemisfério norte O Gaúcho tinha falado Que no hemisfério norte O mato está mais alto Lá do mato Lá do mato Vocês viram Aqui é inverno Não sei se vocês vão sacar Mais alto o mato Que do lado sul Beleza Bom Mas isso aí Não é tão importante Rapaziada O que é importante É o Claudio que está chegando aí Então nós vamos registrar aí A chegada do senhor Claudio O Claudio que eu vou encontrar ele Pela primeira vez Só falo com ele Através do Whatsapp Então o canal é um incentivador E ele está motivado A ir conosco Até o Iapoque Será que vai dar tudo certo Alemão? Ué Esperamos E lá vem ele Lá vem ele É o nosso nono Da viagem E aí Claudio Tudo bom? Olha como é que ele é Tudo sério Mas você é todo sério Assim mesmo? Mais quanto Como foi a viagem? Dá um abraço aí Claudio E aí? Ó o Gaúcho já está te filmando ali E aí? E aí Gaúcho Como é que tem amor? Sou filé Ele forte Então você tem que mostrar o Claudio aqui Do Macapá Macapá Estou perdido aqui Está perdido Claudio? Tu é natural da onde? Eu sou Maranhão Imperatriz Ó Imperatriz Maranhão Estou aqui desde 92 92? Isso Rapaziada esse aqui é o Claudio Eu também sou alto igual o Claudio O Claudio que é membro aí do canal E então tu está prestigiando aí o nosso trabalho Mesmo da dona Marcita Com certeza Muito tempo estou inscrito no canal de vocês aí E você é todo sério assim mesmo? É Fala para a rapaziada aí que a partir de agora Você vai sempre dar risada aí que nós vamos meter macho até onde? Até o Iapoque se Deus quiser A partir de amanhã vamos meter macho Banco duro Quanto ano você já foi no Iapoque Claudio? Eu não fui lá Já não fui no Iapoque Que moro aqui É rapaziada Tu já separou Quantos baú e baú lateral e tudo Para a volta da moto é isso? Pois é rapaz Estava preparando um apagado para levar grande Ele falou assim Marcos o meu baú é pequeno Eu vou comprar uns baú lateral Porque tem que ir para o Iapoque Eu falei Meu filho relaxa Tu precisa só de uma Ah depois nós falamos O que nós falamos? Mas enfim Manda um salve para alguém aí Que vai aparecer no YouTube Na verdade eu quero mandar um salve para várias pessoas né Eu tenho uns parentes perdidos pelo Brasil aí Maranhão É no Maranhão No Araguaína Aí eu quero mandar um salve especial aí para minha irmã Adália Adália Que mora na cidade de Araguaína Chegando dia Terceiro dia Quarto dia Alguns momentos depois Um salve especial para minha irmã Benilva Que mora em Araguaína Tocadins também É isso aí E ela vai acompanhar você Vai acompanhar o canal aí com certeza Vai acompanhar você no bairro lá na 156 É vamos ver Já ficou com medo Como é que vai ser a viagem aí Já está amarelhando já Cláudio? Você falou que vai conosco Minha primeira viagem Então já prepara a rede Nunca fiz uma viagem morta Um monte de Nutella para nós levar dentro do baral Tirar o cabaço agora Bom, então é isso aí galera Estamos aqui no apoio Estamos aqui na sede do Abutris Aqui em Macapá Aí está o senhor Clácio Ele que é membro do Abutris Agora nós vamos encontrar com o Cláudio novamente Que nós vamos almoçar E depois o Cláudio vai vir para cá Estamos discutindo aqui sobre o nosso roteiro de amanhã Mas aí vocês vão acompanhando Que vai ser show demais, hein rapaziada A ideia é essa Meter marcha e se divertir E conhecer o máximo possível de pessoas e lugares A minha caixa de direção Minha caixa de direção está com calo, rapaziada Caixa de direção com calo é embaçado Se aperta, ela fica dura E não tem essa bateção E se você não aperta Tem essa bateção, mas fica livre Em qualquer coisinha ela fica estimando Mas sai de boa É isso Uma caixa de direção Eu consigo trocar quando eu chegar em casa, né? Que eu desmonto a moto toda Aproveito e já Já dou aquela lavada Aquela manutenção básica e clássica Eu falei para vocês que eu ia falar o esquema Que a moto estava tendo lá em Santarém, mas até agora a moto está sobrevivendo Eu troquei o líquido de arrefecimento Coloquei um líquido novo E vou andar com a moto Vou ver se realmente o problema é a junta Eu estou achando que ela está com a junta queimada Mas eu não tenho certeza Enquanto ela estiver andando Eu vou empurrando com a barriga Aí se ela começar a encharcar a vela Eu sei que o negócio está estreito Pode ser que o combustível aqui Que eu tenha colocado lá No Pará Não esteja muito bom Sei lá Eu ainda estou na hipótese do combustível Porque vira e mexe Está encharcando a vela Mas isso aí são cenas dos próximos episódios O Clécio falou que se eu precisar de manutenção Alguma coisa Tem uma pessoa especializada aqui Eu falei não, está de boa A Banco Duro está se comportando Dentro das leis Bom, é isso aí galera Nós estamos no dia seguinte Aproveitamos e já fomos tomar um café O Claudio trouxe nós de carro Nós fomos lá no Forte de São José E eu passei aqui na loja do irmão Motão Macapá E eu vim perguntar se ele tem um óleo aqui E adivinha só Ele já reconheceu nós Quando eu desci do carro Já reconheceu E o Claudião aqui é cliente dele Né Claudião? Com certeza Já conhece já o irmão? Já sou cliente aqui há vários anos Nessa loja aqui Aí me trouxe aqui né Ele ficou feliz aí Que o Gaúcho fez a BR-309 com o Landão Não é ele que tem uma Vamos perguntar para ele Aí está ele Beleza meu irmão? Então quer dizer que tu já conheceu o Careca já? Já com certeza Esse cara é muito divertido aí Olha o pessoal Quem acompanha o canal dele aí Pode ter certeza que não tem tristeza Eu como gosto muito da modalidade deles Que é o moto mochileiro que eles fazem Acompanhe o canal desse cara aí A gente se liga demais Bom E é isso aí galera Só um resumo rapidão aqui Sobre esses dias que nós saímos lá de Santarém O pessoal do Motoclube do Abutre Deu um apoio para nós aqui Em Macapá A ideia é meter marcha para o Iapoque Mas Só falando aí sobre os gastos Que eu tive Sobre essa viagem aí Que foram percorridos Cadê? 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 Meu perdido aqui Foram percorridos 551 quilômetros Nós que saímos lá de Santarém Mandar um salve aí para o senhor Ronaldão Muito obrigado aí pelo apoio, irmão Saímos lá de Santarém Daí metemos marcha E chegamos aqui em Macapá Então foram percorridos 551 quilômetros No barco, hein rapaziada? Ainda vai ter a nossa saída Que é daqui lá para Belém Então vamos ver quantos quilômetros Que nós vamos estar percorrendo No total De barco Nesta viagem Certo? Bom Então agora foram percorridos 744 quilômetros Que foi lá de Manaus A Santarém E 551 Que foi de Santarém Para cá Macapá Não teve abastecimento A moto não teve Que abastecer Porque nós também não andamos Só andamos de Santarém Para cá Que deu Acho que 20 quilômetros E alimentação Que a gente Almoçou lá no barco Depois fizemos uns lanches Por aqui 65 reais Balsa A balsa custou 440 reais Foi o valor que nós pagamos Mais 30 reais Que foi o embarque Lá em Santarém E mais 15 reais Para desembarcar Aqui no porto de Santarém Foi 50 reais Para embarcar lá em Manaus 30 reais Para desembarcar E 30 reais Para embarcar lá em Santarém Aqui foi 30 reais Para desembarcar Talvez 15 reais Ou 30 reais Para embarcar Fora passagem E tem que pagar Então Deu um total de 525 reais Deu um total de 525 reais Gasto aí De Santarém Para cá De barco Incluindo a moto E a alimentação E se a gente Poder dirigir aí Na quilometragem Dá uma média De 94 quilômetros 94 centavos Por quilômetros Percorrendo Certo rapaziada Então salve aí Toda rapaziada Do Abut Toda rapaziada Que faz parte Desse motor clube Muito obrigado Por dar um apoio Para os baúchos Aqui E amanhã Rapaziada Amanhã O dia promete Amanhã Vamos meter Marcha Para apoio a focos Fui He he Altyazı M.K. Obrigado.